E mandou, mandou parar a fome, que é coisa de fome A raiva dá pra parar, pra interromper A fome não me dá, sem interromper A raiva e a fome é coisa de fome A fome tem que ter raiva pra interromper A raiva e a fome de interromper A fome e a raiva é coisa de fome Coisa dos homens, é coisa de fome A raiva e a fome mexendo a fome A raiva e a fome mexendo a fome A raiva e a fome mexendo a fome mexendo a fome